Oi galerinha, tudo bem com vocês? Olha o que chegou gente! Eu tô muito, 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 muito feliz, vocês não tem nem noção. Gente, lembra que eu falei no outro vídeo que eu tava fazendo um bolo de milho que eu encomendei a Big Low e chegou gente, demorou acho que quase duas semanas, mas chegou! E olha como ela é linda, muito grande gente, bem, bem, bem maior que minha cabeça, é quase o tamanho da minha irmãzinha. Bom, olha que linda que é aqui atrás, toda dourada, aqui é com glitter, olha gente, linda. Vamos começar a abrir o zíper que eu tô muito ansiosa. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra quando a gente botar vídeo novo pra vocês já saberem ser o primeiro assistir. Então tchau! Opa! Eu já ia dizendo tchau gente! É que eu sempre faço isso no final, né? Vamos abrir, olha gente, tem o zíper aqui. Nossa! Eu tenho problemas com zíper de LOL pequenininho, ai, obrigada produção. Ó, tesoura. Vamos deitar ela assim e cortar aqui atrás, que eu não quero estragar a embalagem da frente. Cortei! Eu nem acredito que eu tô abrindo essa Big Low, gente, não acredito. Meu Deus, ela caiu! Olha gente, que linda a embalagem. Vou deixar pra cá. Olha gente, tem várias fitas e eu vou tirar. Tem uma, tem duas e tem mais uma aqui. E gente, eu ouvi falar que todas as LOLs da Big Low são ultra raras, gente. Isso que é o mais legal. Ali na embalagem tá escrito que tem que abrir assim, porque senão vai cair todas as surpresas. Então vamos lá. Meu Deus, é duro, gente. Olha gente, nossa... Uou! Quanta coisa! Olha pessoal, que lindo! O que será que vem aqui? Vamos colocar aqui? Que é um apoiador. Vamos começar. Tem várias bolinhas. O que será que vem dentro? Não sei. Para tudo! Olha essa blusinha! É uma jaqueta com uma blusa roxa. Olha que linda! Cheia de glitter, gente! Nossa, as LOLs vão arrasar. Próxima bolinha! Já que eu comecei daqui, eu vou começar daqui também. Terminar daqui, né? Que lindo! Olha gente, é um shortinhos. E tem spikes na frente. Olha que lindo! Combina com a blusinha! Um look quase feito! Próxima bola! Parece que é mais... Parece que é safato. Ai, que fofa, gente! É mais uma blusinha! Ela tem uma jaqueta azul e uma blusinha rosa por baixo. Lindo, não é? Olha! Tem zíper, tem tudo. É muito detalhada. Vamos começar, continuar com essa daqui. Não faço nenhuma ideia do que é. Ai! Uh! Que coisa fofa! É uma mini blusa! Porque é bem agarradinha. Olha gente, tem uma jaqueta doura. É dourada ou é prata? Acho que é prata, né? Tem uma jaqueta prata e é roxa a blusinha. Olha gente, a gente vai tentar formar looks, mas ainda eu acho que não dá. Só dá pra formar essa daqui, mas ainda não tem um sapatinho. Vamos continuar. Deixa eu virar a bigelow assim. Fica bem mais fácil. Próxima bola. Ó, as bolinhas estão todas aqui, gente. Vou colocar pra cá a fita. Vem o manual de instruções, a tesoura, tudo isso. Caiu a bolinha. Então, gente, aqui eu esqueci que eu já tirei uma bolinha, né? Vamos colocar tudo aqui arrumadinho, porque tá uma bagunça. Gente, eu amei essa blusinha cheia de glitter. É muito linda. Essa daqui quase nem faz barulho. Quase nem faz. Olha só. Olha aqui. Que coisa maravilhosa, gente. Olha essa sainha. Cheia de glitter. Olha a minha mão só dessa sainha. E a bolinha que vem dentro dela também tá toda glitterosa. Vamos colocar a bolinha pra lá. Olha, gente, que fofinho o moldinho que vem na saia. Muito linda a saia. Olha, gente, eu acho que já deu mais um look. Aqui, ó. Nossos looks. É, não para quieto, mas tudo bem. Vamos deixar aqui. Próxima bola. Gente, aqui tá falando que vem 10 surpresas. E na Big LoL vem 50 surpresas. Então ele tem muita surpresa. Ou será que é só isso? Babinho. Gente, olha que lindo esse mini short. Ai, tá mostrando o lado do bumbumzinho. Olha que lindo, gente. Tem babadinho. Eu acho que combina bastante com esse, né? Olha. Com o look meio rockers, né? Não sei o que que é isso. Olha. Que coisa fofa, gente. Olha isso. É uma botinha rosa. Um par de botinha. É um rosa um pouquinho transparente. Olha, gente. Já deu para nós montar um look. Para nós, para a gente montar um look, né? Olha. Esse look aqui já tá feito. Agora, próxima bolinha. Que fofa. Eu sempre quis uma loja de patins. E veio patins, gente. São roxinhos transparentes. Muito fofo. E combina com esse look. Próxima bolinha. E só tem mais duas, gente. Nossa, uma tá aberta. Olha dentro dessa bolinha. Olha. Olha. Olha aqui. Isso. Daqui. Que coisa linda. Gente, é uma botinha cheia de glitter. Roxa. Escuro. Meu Deus. Combina muito com esse look, né? Olha. Um look feito. Última bolinha. Que fofo, gente. Olha. Um colarzinho. Acho que combina mais com esse look aqui. Então, eu amei essas dez surpresinhas. Dá para combinar de qualquer jeito. Não pode. Não precisa ser do jeito que eu coloquei aqui. Então, eu amei. Foi muito legal. Vou deixar aqui para o ladinho. Vamos continuar. Será que tem mais coisa? Ou será que é só isso? Olha, gente. Que fofo. Tem a Queen aqui. Será que vocês vão conseguir ela? Ela é ultra rara, gente. Eu não vou jogar fora daqui. Eu vou guardar para colocar minhas bolinhas. Gente. Ups. Cinco. Charming. Fiz. Nossa. Eu nunca abri Charming Fiz. Que legal. É só pegar água aqui. Gente. Eu acho que eu vou tirar essa parte aqui. E vou colocar água aqui. Porque isso daqui vira uma banheira. Vou deixar essa parte para cá. Para depois a gente abrir. E vamos colocar água aqui dentro? Para a gente derreter todos os Charming Fiz. Enquanto isso. Ui. Eu vou abrindo. Eu nunca abri Charming Fiz, gente. É a minha primeira vez. Nossa. Olha o tamanho do zíper. Que demais. Vamos lá. Aqui. Vou pôr a água aqui dentro. Acho que é só mais um pouquinho de água. Obrigada, produção. A produção está pôr mais um pouquinho de água. E eu estou passando um apuro aqui para abrir o Charming Fiz. Um zíper perfeito. Êêêê. Primeira cama. Que lindo. É de duas cores. É rosa e azul. Eu amei esse Charming. Eu nunca abri um, mas eu já amei. Obrigada, produção. Prontinho. Prontinho. Obrigada. Pronto. Agora vamos continuar abrindo. Nossa, gente. Charming Fiz são duros de abrir. Zíper perfeito. Nossa, os Charming Fiz são... Os zíper são fáceis. Nossa, a consistência é legal. Tem fita aqui. Deixa eu tirar a fita primeiro. Para não rasgar. Ai, que lindo, gente. Veio essa tatuagem. E o adesivinho para colar é esse. Muito fofo. Vamos deixar aqui para depois a gente colar o nosso Charming. Ups. E vamos tirar uma outra camada. Nossa, isso é bem difícil. Consegui. Nossa, tem gosto de sabão. Um. Você precisa depois dar boca nisso. Sem plástico no mesmo. Olha, gente. Que lindo. É meio esfarelada. Vamos deixar aqui para a gente colar depois com juntos. Ai, gente. Aqui está escrito L.O.L. LOL. Vamos abrir a próxima para a gente colar tudo junto. Né, gente? Vai ficar bem legal assim. Abrir aqui o zíper. Eu abri com a boca, gente. Olha, perfeito. Nossa. Gostei desses Charms. Vamos por aqui. Mais um zíper. Ah, essa bolinha aqui é azul ou verde? Acho que é mais para o azul. E parece ser um azul fian. Que duro. Abrir. Zíper perfeito. Nossa, gente. Esse charme está bem zíper perfeito. Vamos deixar o adesivo aqui para a gente não perder, né? Agora, o adesivo. Vamos tirar a primeira pita crepe para não rasgar. Olha, que lindo o adesivo. Adesivo para colar no Charme. E... Ai, que fofo. É uma tatuagem. Depois eu vou pôr no dedo com vocês. Dessa vez eu vou usar tesoura. Porque o gosto de sabão é horrível. Mas eu estou com medo de estragar o Charme. Nossa. Gente. Primeiro tem um gostinho de... Não é de sabão. É de... Ai, Azul. Que linda. Esse daqui já está rachando. Ah. A produção pegou um papelzinho. Obrigada, produção. É azul. L-O-L. Surprise. Próximo. Vamos abrir. Será que esse zíper vai ser perfeito? Vamos deixar os seus avisatinhos. Nossa, gente. Eu amei. Estou amando essa Big Loll. Vem com acessórios para bonecas. Vem Charme Fisk. Eu sempre quis abrir um. Agora eu estou abrindo cinco. Vamos tentar abrir o zíper. Perfeito. Ai, que fofo. Essa bolinha é rosa. Vamos tirar a fita crepe. Não sei por que eu venho com fita crepe. Essa é para dificultar as coisas. Deixa eu tentar. Vai rasgar. Não vai dar certo. Agora não está ficando com gosto de sabão, gente. É a metade de uma pizza, gente. Olha. Que legal. Que fofo, gente. Até o Charme tem glitter. Uau. Me surpreendeu. Pior que não dá para ver esse Charme. É que eu não tenho linha grande. Pronto. Eu acho. Não. Produção, abre para mim, por favor. Produção, vai abrindo. Enquanto isso, eu vou abrindo outro. O zíper do Charme Fisk é mais fácil do que abrir esse quadro chiquinho. Ai, já peguei embaladinho. Tudo bem. Ai, gente. Eu estou amando essa Big. É o que jogou o gosto de sabão, né, produção? Vamos ver o que é esse. Vamos ver pelo adesivo. Produção, disse... Ah, produção, abriu, gente. Vamos deixar ele daqui aqui. Conseguiu abrir. É rosa. Igual imaginava. Que lindo esse rosa. Olha. Vamos abrir aqui. Está difícil de abrir a fita crepe. A fita crepe do... Uxi, caiu no chão. Tudo bem. Depois eu pego. Nossa, gente. Espera aí. Deixa eu tentar aqui. Se não, eu vou dar para a produção. Porque está muito difícil. Ainda mais eu estou sem unha. Estou sorrindo. Então, produção, a fita crepe já está difícil para mostrar o adesivo. Mas tem que tirar pela fita crepe, senão rasga o adesivo. Está bom, produção? Olha como eu sou. Outro jeito. É outra metade da pizza. Olha aqui. Será que é outra metade? Não. Não é repetida. É outra metade. Ai, que fofa a tatuagem. A produção abriu e já deixou um buraquinho aqui que ela sabia que eu não ia conseguir. Ai, que sabão horrível. Pior que tem um gosto de chiclete que eu comi uma vez. E eu gosto de sabão. Nossa, gente. Esses charms são muito difíceis de abrir. Esparão. 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 Olha, verdinha. Último charm. Será que eu consigo abrir esse em um minuto? Vovó, conta aí. Quanto tempo já passou? 20 segundos. Ai, meu Deus. Já passou, né? 30 segundos. Ai, meu Deus. 30 segundos. Não vai dar. Quanto? 45 segundos. A fita creme já é difícil. 52 segundos. Não vai dar. Um minuto. Ah, eu vou conseguir. Mas tudo bem. Olha, gente. Adesivinho. Eu não sei o que que é. Que lindo. É uma coroa cheia de glitter. Eu vou querer colar no meu dedo. Eu já tinha aberto aqui. aqui. Gente, não consegui. Perdi o desafio. Mas tudo bem, né? Gente, eu acho que eu demorei mais de uma hora pra ver todos os charms. Agora vamos colocar todos. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Enquanto os charms vão fazendo fizz, vamos abrir a próxima camada. Que legal, gente. Deixa tudo pra cá. Vamos abrir a próxima camada. Gente, olha. Quatro LOL. Duas Lil Sisters e duas Grandi. Vamos começar com uma, Lil? Nossa, essas lols são bem levinhas. Super perfeito. A dica tá aqui. Dancing Queen. Rainha da dança. Nossa, os charms estão muito legais. Nossa, essa Big Lock vem todos... Ah! Essa... Ah! A bola é dourada e branca. Deve ser por isso que ela é ultra rara. Ah, esse zíper não foi perfeito. Olha, gente, que fofinha essa daqui. Será que a gente vai conseguir ela? Hum? 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 Olha que linda a... Ai! Caiu aqui no chão, gente. Olha que linda a bolinha. Vamos abrir? Quanta surpresa. Ué, não vi o guia do colacionador. Bom, mas tudo bem. Sacão grande. Vamos abrir com a tesoura. Hum, o cheiro é bom. O saquinho. Que linda, gente! Olha essa bolsa que fashion! Que linda! Olha o shorts! Tá roxo! Já saiu um monte! Depois a gente pega. Vamos deixar barbulhar mais um pouquinho enquanto a gente vai abrindo. Nossa, eu amei essa bolsa. É muito maravilhosa. Tá ganhando! O chaveirinho! Pra pôr na bola. Vamos pôr. Pus. Próximo acessório. Vou tentar abrir sem a tesoura. Consegui! Foi fácil. Que sapatinho lindo! Já veio um monte de acessórios e mais um! Pelo amor de Deus, essa bolsa vem com um monte de surpresa. Agora, a nossa Liu! Que maravilhosa, gente! Ela tá piscando! O cabelinho dela é cor de goiaba. Muito linda! Olha ela na bolsinha. Vamos pôr ela aqui. Olha que fofa! Linda, né? Vamos deixar aqui e vamos ver os charms. Olha, gente! Já saiu todos. É. O primeiro charm é esse daqui, que depois eu vou colar o adesivo. Acho que é uma mamadeira. Olha. Lindo, né? Vamos deixar aqui junto com o acessório. A metade da pizza! A pessoa tá pegando todas as figuras ali. A metade da pizza, que forma um coração. Outra metade da pizza, gente! Olha. Olha. Vamos sentar aqui, porque tá difícil. Que lindo! Acho que é um perfume. Aqui, o último. Olha, gente! Não fosse a mínima ideia do que é. Então, vamos fazer assim. Arrastar um pouquinho a cadeira, limpar minha mão com o papelzinho. E vamos continuar abrindo a LOL. Já ganhamos essa daqui, gente! Eu não sei como é o nome dela, porque, como vocês podem ver, não veio o guia do colecionador. Então, eu não sei. Se você sabe, coloca aí embaixo nos comentários. Nossa, tá até difícil pegar as LOL agora. Agora, olha lá o grande. Gente, olha o tamanho. Vamos abrir. Será que o zíper vai ser perfeito? Hum... Tem que ser com a boca. Perfeito! Nossa, a dica voou. Voou. Rockstar. Estrela do rock. Gostei dessa dica. Produção, quer abrir uma LOL? Produção não quer... Hum... A produção não quer, gente. Agora foi o zíper. Segunda camada, os adesivos. Terceira camada. Onde que tá o zíper? Aqui. Perfeito! A bola também é dourada e branca, porque é ultra rara. Olha. Vamos tirar a primeira surpresinha, depois a gente abre, tá bom? Nossa. Camada dura. Vou deixar aqui. Olha! Eu acho que aqui é o sapatinho. Última camada. Roupinha. Olha, gente, que linda a bola. Maravilhosa, né? Olha. Vamos deixar aqui? Vamos abrir esses acessórios primeiro. Tesoura. Vamos lá, tá aqui. Vamos ver. Olha, gente, que fofo! Esses tamanquinhos! Maravilhoso! Vamos abrir. Eu acho que esse daqui é a LOL. Eu já abri. Acho que esse é a LOL. Vou abrir esse, então. Ah, não. Eu pensei que era a LOL, gente. Eu tô louca, eu acho. Que vestido lindo! Olha isso! Cheio de glitter! Nossa, gente. Tô amando. Olha essa mamadeira que fashion! Olha! Vamos abrir a nossa LOL! Nossa! Olha, gente. Aqui tem um acessório. A alcinha da bola, que eu vou colocar depois. Oh! Saiu! Tudo bem. É, eu acho que é assim mesmo. Depois eu coloco. Vamos colocar a bolinha pra cá. Vamos abrir o acessório. Gente, esse vídeo vai ficar bem longo, porque é uma big lote. Uma surpresa. Um iPhone! Que fashion! E tá acabando a bateria. E tá com a tela tudo quebrada. Eu não sei se é muito normal isso, mas tudo bem. Olha, gente. Rosinha. Lindo. Agora, a hora mais esperada do vídeo. A hora de ver a nossa LOL. E quase que eu corto o pé da LOL. para tudo. Que LOL linda! Ela tem até... Ela tem até brin... Nossa! O rosto dela tá tão cheia de brilho. Ela tem até brinco! Vamos estirar ela. Nossa, gente. Que fashion que é essa LOL. Tô amando. Esta Big LOL. Gente, se uma bolinha de LOL normal já é maravilhosa, imagine essa. Olha, gente. Vamos pôr o sapatinho dela. Minha mão já tá praticamente cheia de glitter. E o legal dessa Big LOL é que as LOL que vem nela são série glitter. Vamos colocar uma colherzinha nela, mas vamos colocar e fazer isso depois. Então, vamos deixar ela mexendo aqui no seu iPhone. E vamos abrir a próxima LOL! Vim para perfeito. Dancing Queen. Será que vai ser uma repetida? Rainha da dança mesma. Ui, já tô com medo dessa Big LOL. E se vim LOL repetida? A bolinha... Ui, o adesivo caiu. A bolinha é dourada. Ela muda de cor! Próxima camada. A bolinha também é dourada e branca. Eu tô abrindo toda com o dente agora, gente. Só de rádio. Olha. Gente, eu vou rápido. Aqui é a Lil. Tá aqui, acho que é a bolsinha. Vamos lá, gente. Que linda, gente! Olha essa bolsa! Em forma de diamante. Amei! Vamos abrir o próximo acessório. Chaveirinho! Depois eu coloco na bola. Próximo. Um óculos! Que fashion! Nossa! Ai, aperta muito o nariz, gente! Vamos para a UOL, Lil! Que linda, gente! E a irmãzinha mais nova dessa! Nossa! Eu nunca tive uma irmã mais velha e uma irmãzinha mais nova! Que lindo! Amei! Vamos para a próxima UOL, gente, que já estão brigando comigo. Pegaram a minha, um negocinho. Ó, gente, isso daqui não foi perfeito. A camada. Olha, gente! A mesma! Mas aquela ali também foi a mesma dica e não foi repetida, né? Então, acho que não vai fazer mal. Nossa! Essa daqui está difícil de ser camada perfeita. Adesivo! Próxima! Cadê o zíper? Aqui! Abri o zíper de LOL! A bolinha também é da mesma cor. Tirei a mamadeira. Gente, está difícil de achar. Eu vi. Eu vi, gente. Eu vou mostrar depois colando os adesivos no Charme. Vamos fechar aqui, gente. Vamos abrir o acessório. Eu não sei o que é isso. Vamos abrir. Mas eu acho que é o sapatinho. Que bota maravilhosa! É da mesma cor do cabelinho daqui daqui. Amei. Deixa pra cá. Ui, pulou! É uma capa cheia de glitter. Próximo! Que roupinha linda, gente! Olha! É só de uma manga. É um bode de uma manga só. Amei! Aqui deve ser a mamadeira. Nossa, que mamadeira maravilhosa! Amei! Cheia de glitter. Agora vamos para a nossa LOL! Vamos ver se aqui está o pezinho dela. Tá, então é melhor eu cortar aqui, né? É a irmãzinha! A irmã mais velha! Olha, gente! Meu Deus, que legal! Essa daqui, se parece, ela tem um olho de duas cores. Será que essa daqui também tem? É que ela tem um olhinho fechado. Coloquem aí embaixo nos comentários. Essa daqui parece uma versão feminina do Elvis Presley, gente. Não parece? Coloquem aí embaixo nos comentários o que você acha. Vamos colocar rapidamente a roupinha. O bracinho dela está fugindo. Calma aí, produção! Gente, minha mão está cheia de glitter. Pronto! Pus a roupinha. Eu vou pôr o sapatinho que a irmãzinha mais velha... Que a irmãzinha mais nova dela deu. Vou pôr a capa. Deixa eu botoar aqui. Vamos abotoar. Ui! Saiu a cabecinha! Meu Deus! Ela morreu! Aqui, nossa LOL super heroína! Agora eu vou colocar rapidamente os adesivos. Acelera o vídeo aí, produção! Acelera o vídeo aí, produção! Um... E... Aqui... E aí... E aí... E aí... Dois chambres, uma pizza, oi, tá ali. Galerinha, a produção acelerou o vídeo, porque senão vai ficar muito demorado, não vai produção, ai, meu deus gente, demora muito, três chambres, cadê o desce, 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 eu vou ver se acelera o vídeo, ué, cadê o outro gênero, gente, sumiu o adesivo do Charme, achei, ah não, tá ali em branco, ué, será que não fez pra lá, esse tá aqui do profuninho, eu mostrei, ah, tá aqui, e pronto gente, os Charme já estão colocados, as bolinhas, as bolinhas já estão aqui, todas as surpresas estão aqui, hein, Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações pra quando a gente postar de novo, vocês já saberem e ser o primeiro a assistir, então tchau, até o próximo vídeo, ah! Tchau, 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 tchau!